Por quê? Me explica. O que tem pra fazer aí dentro? Por quê? Você sabe explicar, Bela? Por quê? Eu só fui buscar a cueca do seu irmão. O que você foi fazer aí dentro? Vem aqui. A perna tá presa, né? Olha como tão... Meu Deus do céu! Eu ia fazer vídeo nenhum agora, porque tá de madrugada, eu tava editando vídeo. Porque esse é meu momento de editar, quando as crianças dormem. E os dois estão no meu quarto aqui. A Bela tá aqui. E o Bê tá aqui. Porque o Bê vai viajar com a avó dele amanhã cedo, nós vamos ficar uma semana longe, ele vai pedir pra dormir aqui no meu quarto. Mas o que eu vim falar pra vocês é que ser mãe é não ter o direito de gritar de dor. Porque eu fui só cobrir o Bernardo. Eu dei uma topada na parede, na quina. Sabe é que quando o dedinho dói, vocês não têm ideia, é que a Tarine... Não é a pessoa que dá uma topadinha, é a pessoa que destrói o dedo. Fiquem com essa, chupem essa mão. O que vocês acham disso? A pessoa que destruiu o pé. Entenderam? Isso aqui, Brasil, a pessoa que destrói o pé. Eu só fui ali, ó, arrumar o menino. Olha a situação, gente. Tô levando o Bê pra casa da avó dele. Eu e a Bela estamos com blusa igual, que Camila, que foi no meu aniversário, me deu. Não é? Essa chupeta nova aqui, que eu ainda não consegui colar com o aprendedor. Ele era enorme. Pela quanta coisa ele vai levar. Tem a mochilinha da festa da Bela. Cheia de Lego. Placa de Lego. Hoje a gente só vai ficar uma semana longe da mamãe. E os meus Legos favoritos. É, muitos Lego, 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 Lego. Não, eu preciso me registrar, porque vocês têm que ver como é que eu sou bundona. Não, gente, eu não existo. Eu sou daquele tipo de mãe que não faz o filho pro mundo. Eu faço filho pra mim. Cheguei em casa assim, o baby dá vontade de chorar. Eu sou muito bundona, gente. Olha essa situação, olha essa casa. O pijama dele, os brinquedos dele. Sou fácil, não. Sei fazer filho. Olha, o tênis dele parece que... Por que eu sou tão dramática? Parece que a pessoa morreu, né? Não, eu não sei. Eu não sei ficar sem filho. Não sei ficar sem filho. Eu acho que é o dia de gravar a vlog feia, né? Porque eu tô um horror. É, mas deixa eu falar pra vocês o que tá acontecendo aqui. É que a Bela tá doente. Ela tá com uma gripe chegando. Tá roca. E aí eu quero falar pra vocês que quando o seu filho tá doente e não quer comer, é pra você não se desesperar. Pra você não se fixar. Sabe que nem aquele cavalinho com o negócio aqui? Mãe não pode ser assim. Mãe tem que ser muito aberta. Mãe tem que ser um leque aberto, sem regras, no sentido de não se limitar a uma situação. Por exemplo, tem a comidinha da Bela, que ela tá acostumada a comer a papinha assim. Mas eu vou falar sobre introdução alimentar com vocês e vou dizer a importância de a gente apresentar um prato com uma apresentação bacana. No caso, esse aqui não é. Mas a Bela tá acostumada aqui, mas vamos lá, isso vai ser assunto pra outro momento. Ela não quis comer. Não quis comer a papinha dela. Eu ofereci duas vezes e ela não quis. O que eu fiz? Eu tô tentando outros alimentos. O que eu vou fazer? Eu não vou me desesperar. Então eu fiz uma mamadeira reforçada com farinha de aveia, dei banana, ela comeu. Agora ela tá se matando na melancia, ó. Ah, lindinha. Ah, lindinha. Então quer dizer, ela tá enjoadinha. Ela não quis a comidinha dela, que é cheia de nutrientes, mas eu vou tentar de uma outra maneira. Eu tenho certeza que se eu ferver brócolis, ela vai comer. Se eu der a papinha que eu costumo dar, toda misturada. Hoje é o caso de eu dar tudo separado pra ela. Entendeu? E é isso que vocês têm que fazer com o frio de vocês. Ai, meu Deus, meu filho não come. Isso nunca existiu comigo. Eu não acho que eu sou uma pessoa abençoada. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu tento de muitas formas. Por isso que alguma das formas eles aceitam. De fome, gente, o ser humano não morre. É instinto a gente se alimentar. Então se a sua criança não tá comendo, talvez ela não queira que ele alimente. Então tenta outros. Ela vai aceitar, porque de fome ela não vai morrer. No caso aqui, a Bela tá. A boca lotada de melancia. Ah, alegria. E essa é aquela pequenininha que só tem essa sementinha, sabe? Que pode comer, que não tem problema. Que não tem caroço. Então estamos aqui, né? Sem crise. Acho que eu tinha que mudar meu nome para mãe sem crise. Porque eu não tenho crise mesmo. Mas quer dizer, mãe descabelada e feia. Acho que vai ser esse o nome. Ó, esse aqui é um omelete. Porque o omelete geralmente não é muito bonito, né? Mas é uma delícia. Esse aqui é de tomate, cogumelo Paris, cenoura. E tá gostoso? Bela, come. Ó, tá mandando ver. E é nutritivo, né? Porque tem o ovo que é o segundo alimento mais completo do mundo. Só perde pro leite materno. Então o omelete é sempre uma boa pedida. Não. Não. Tá mandando ver. Uma cenourinha crua aqui. Eu tô cozinhando uma cenourinha. Mandiaquinha e vagem. Vamos ver se ela come também. Ó, mas não pra vocês aprenderem. Às vezes o bebê tá irritado, a criança, com o lugar que ela tá. Ela tava no cadeirão. Vocês viram que ela foi comendo algumas coisas aos poucos. Aí eu cozinhei os leguminhos. Passei no azeite e no sal. Um pouquinho pra ficar não só o gosto cru. E ela não quis. Ela ficou super nervosa no cadeirão. Aí eu tirei do cadeirão. Olha o que aconteceu. Tá comendo cenourinha. Feliz da vida no chão. A gente sabe o quão importante é a gente criar aquela regra pra hora da comida, que tem que ser sentada na mesa, hein? Nós vamos conversar que hoje é um dia típico. Quando as crianças estão doentes, é uma coisa diferente. Elas estão irritadas. Então a gente tem que tentar de várias formas. Não só dizer, meu filho não come quando ele tá doente. Vamos tentando. Ela quis sair do cadeirão, ela comeu no cadeirão, ela quis sair. E tá comendo super bem a cenourinha cozidinha. Entendeu? Você tá relaxando um pouco, Bela? É relaxando? Você vai ficar sozinha? O que você vai aprontar? Hein? O que você quer aprontar? É? Não disfarça não. Você quer aprontar alguma coisa, né? Ah? Ah? O que você quer aprontar? Hum? Pra quem tá doente, tá muito serelépe pro meu gosto. É, vem pra cá. Vem, vem com a mamãe. Vem pra cá. Vem. Silêncio é sinal de bagunça. Ah, não. Não é verdade. Não é verdade. Não é sério, Bela. Por quê, Bela? Me explica o porquê que você tá em cima. Por quê? Eu gostaria de entender. Por quê? Tem explicação? Bela. Ah, você subiu. Aí você tá com a mão dentro do cacto. É certo isso, Bela. Ah, uma pedrinha com terra. Ô, Bela. Vamos sossegar o facho? Vamos sossegar o facho ou não? Vem pra cá. Olha lá. Fui lá de novo. Vamos ver como é que ela faz. Vou tentar que ela não me veja. Olha lá. Ixi, ela me viu. Disfarçando, né? Tchau. Vamos lá. Meu Deus. Ai, meu Deus. Não, não, não. Olha lá. Pode estar voltando. E aí? Você tá achando bonito? Você tá achando bonito? Como é que você vai subir lá agora? Hein? Por que você quer subir lá? Você não vai tentar, não, né? Não, você não vai tentar. E o que tá acontecendo? Eu tô indo agora na Leroy. Leroy? Na Leroy. Porque eu quero fazer um cantinho nosso. E um canto pra eu estudar também. Então é o seguinte. Aqui no meu quarto tem essa parede que é em frente à cama. Eu quero fazer uma bancada nela. Eu quero fazer uma bancadona aqui. Que é pra ser um lugar pra eu poder ter um nosso cantinho, sabe? Eu quero decorar bem bonitinho com quadro, com coisa. E eu quero que tenha prateleiras e coisas pra eu poder estudar. Porque eu acho que quando a gente tem um cantinho pra estudar, isso é até uma dica super válida pras mães, né? Quando a criança tem um cantinho pra estudar, dá muito mais vontade do que você colocar ele na mesa onde a gente come. Então o cantinho do estudo é realmente uma motivação a mais. E um lugar que a gente já tá preparado pra abrir o cérebro, pra limpar tudo, pra poder estudar. Então eu tô indo pegar essa bancada, que pra mim vai ser servida de várias formas. Uma delas é gravar vídeo pra vocês com um fundo bem bacana. Esses vídeos que vocês sempre me pedem, vídeo parada. Pra contar experiências e coisas diferentes do que vlog. E também vai ser um cantinho pra estudar. E eu vou mostrar pra vocês a reforma do meu cantinho toda. Eu quero comprar as placas, e depois colocar essa fita aqui, ó, na lateral pra poder fazer o acabamento. Mas aqui não tem a placa que eu quero, que tá mega em promoção. Vai ser 25 reais a partilheira toda. E, por exemplo, mesmo que eles tenham o preço muito caralho, se eu chego com o preço deles na Leroy, eu consegui colocar dois desses, um de cada lado. E aí tô vendo agora o que colocar na parede, assim, sabe? Fazer um charme. Isso que eu tô pensando agora. Gostei daquele negócio ali amarelo, compridinho, só que branco, né? Sempre branco. Então agora tô vendo isso. Gente, olha essa banheira aqui demais, porque não tem muito espaço, e quer dar uma relaxada. Olha, ele é super funda. Eu que eu tô quase nada de espaço. Achei demais isso. Que banheiro é esse? Vamos conversar, mãe? É o meu banheiro, filha. É, foi pra mim que eu vou vir aqui de roupão e fingir pra galera que é meu. Aqui, ó. Uma mãe na banheira. Gente, o que é isso? Olha, vai com a branca a criança. Não, isso é viver. Ter um banheiro desse é viver. Olha. Olha. Gente, que coisa linda. Esse aqui que eu quero fazer lá fora, tá vendo? Olha esse banheiro. Não, apaixonei. Putão. Olha isso. Dá pra gente ter banheiro em qualquer espaço. Olha aqui que lugar pequeno. Tá só colocar uma banheira em cima. Não precisa mais fazer aquela construção toda pra ter banheira. Amei isso. Com as crianças, sensacional. Não, ó. Não pode falar vovó. Não pode. Então fala bruxa. Bruxa pode. Vovó não. Pode falar vovó? Pode falar. Tá me ignorando? Chegamos em casa com os móveis. O espelho. Já tem coisa que eu vou lá buscar na terça-feira, que é a placona grande. Que eles vão cortar pra mim. Vou buscar lá na terça. E é tenso. Essa pior parte, a parte mais tensa é que é chegar em casa e carregar tudo sozinha. Isso não é fácil. Tive que esperar o carro do lado do elevador, descer coisa por coisa. Agora vou tirar coisa por coisa e não vou esquecer a Bela no elevador. Por mais que você ache que você pode andar sozinha no elevador, você não pode. Manita. Gente, vai ficar muito legal o cantinho que eu tô vendo pra vocês. Pra gente poder botar um pate-papo, conversar. Vai ficar muito, muito legal. Né? Dá tchau, pessoal. Dá tchau. Tchau, pessoal. Até amanhã. Bela, por que você quer ficar em cima? Hã? Por quê? Por quê? Eu criei um monstro. Sabe o que é isso na mamadeira dela, né, gente? É um cafezinho. Apenas é um cafezinho. Eu tava com a minha xícara, eu punha aqui em cima, ela vinha, eu punha pra lá, eu punha até que eu coloquei dentro da mamadeira dela, agora sossegou o facho. Eu criei um monstro. Então, como combinado, a gente vai sempre no final dos vídeos agora mandar beijo pra quem interage lá no meu Instagram. Então, se você quer aparecer por aqui, curte e comenta nas fotos que você vai sempre aparecer aqui, eu vou mandar beijinho pra você. Vamos lá. Essa aqui é Vígia Galvão, vamos ver o nome dela. Vivian Galvão, um beijo pra você. Olha o insta dela, que lindo. Aqui são os filhinhos dela. Ah, já sei quem é você, já lembro da sua história, linda. Vamos ver essa daqui. Essa aqui é a Camila, que sempre faz as fotos da Bela, ó. Camila está da fotografia, linda. Ela faz umas fotos lindas. Ela fez o smash the cake da Bela, ela fez o newborn da Bela. Então, se vocês precisarem de fotógrafa aqui em São Paulo, mega recomendo, eu sempre faço com ela. Pablísia Bárbara, é a Bárbara, né? A mãe do Arthur e da Clara. Um beijo, Bá. Vamos ver mais. Maria Eveline. Mara Eveline, um beijo pra você, Má. Obrigada por sempre interagir, tá? E a Oscar, não sei como que é a questão, vamos ver o seu nome, você sempre tá lá. É a Carla Araújo, ela sempre, sempre tá no meu Instagram e no meu canal. Obrigada, Cá. Um beijo, pessoal. Se você quer aparecer aqui que eu mando beijinho pra você, é só comentar e curtir minhas fotos lá do Instagram, tá bom? Um beijo.